Boa noite pra você, internauta, conectada à TV SP4, eu sou o Gal Spitzer e está começando o programa Expressão Popular. E você gosta de música boa, de gente talentosa, de muita história pra contar, de muita tradição? Então você está no lugar certo, porque os convidados de hoje têm tudo isso pra oferecer pra vocês. E eu já vou chamar eles pra cá. Começando por eles, um grupo muito querido, com anos de estrada e muitas músicas de sucesso, e nova formação, Vitinho, Juninho e Manu, Grupo Refla. Tudo bem? Olá, bem-vindos. Obrigado por terem vindo. Olá, tudo? Que tenha vontade. E hoje, eu tenho o prazer de receber dois grandes compositores, que com certeza tiveram uma contribuição de peso para o samba. Agora apresentando seus trabalhos solos, Chiquinho dos Santos e Carica. Venham pra cá. Olá. Olá, vamos que vamos, Gal. Tudo bem? Prazer de vencer, prazer de estar aqui. Prazer é meu. Obrigado. Obrigado. Tudo bem? Graças a Deus que você é tímido. Vamos lá, chega de comparar, sinta emoção no ar. Sabe a mão de qualquer jeito, tristeza popular. Nosso povo tá feliz, não importa se o senhor não é louco, dirá isso. Grupo Refla, vamos às apresentações. Quem quer quem? Eu sou o Vitinho, sou o Manu e eu sou o Juninho. Ah, e os músicos quem são? Brasil, Simon. Mas por que Brasil? É uma longa história. É uma longa história. Olha só. De peixe amarelo. História de 1500, é. Quem que é o integrante mais antigo? O mais antigo é o músico, né? Eu era músico do Refla. É. Fiz parte em 2006. 2006 a 2008. E depois eu tive o convite, através do Ricardo, de retornar. Mas na formação nova, que foi o primeiro, foi ele. Fiz parte em 2006. Então, conte a história do grupo. Você deve saber mais sobre o restante. Bom, na verdade, nós estamos agora em nova formação, tudo, né? E o Ricardo chamou todos nós para reformular o trabalho do Refla, para uma nova formação. Eu fui o primeiro a ser convidado, mas na verdade não fui o primeiro a entrar. Eu demorei ainda um pouquinho mais a entrar, o Juninho entrou antes. E eu fui o último, na verdade. Eu recebi o convite, mas fui o último a entrar. Foi muito bacana, foi muito legal o convite do Ricardo. Mas eu quero saber da história do grupo, como começou, onde começou? É, a gente começou num show em Barredos. A gente fez o primeiro show ao vivo da nova formação. Sim. Foi muito bacana o Brasil, sabe? Então, todos na banda, muito legal. E, infelizmente, teve o acontecimento do Ricardo, né? Que é um assunto um pouco delicado, mas... É... Ele existe. É, existe. A gente não pode fugir dele, né? Exatamente. E a gente tá fazendo muito por ele também, agora. A gente tá batalhando muito em função de tudo que ele nos ensinou. Então, tá sendo bem bacana. Ah, mas o Reva tem anos, né? Sim. Com outras formações. Teve um outro nome, inclusive. Teve, era Toque Divinal. Exatamente. Vamos dar um abraço a todos que fizeram parte do Reva, que é o Mário, o Nenê, o Martinho, o Mito, o Pelé, o Mestre. Legal. Vamos deixar um abraço pra eles. Fizeram parte do Toque Divinal, depois do Reva. Fechou, né? Agora a gente vai usar essa nova caminhada, a gente agora pode dar continuidade. Nova Jornada e terivisar o nome, que é super tradicional do samba. Legal. Chiquinho do Santos. Opa! E cá estamos. É, uma história digna, né? De ser unida, sentar lá pra... Grave, que é o prestígio. Legal. Então, conta como é que começou tudo isso com a música. Chiquinho do Santos nasceu em meados de 82, quem tem mais de 20, como eu, sabe do que eu tô falando. É verdade. A gente vai fazer mais de Cotia, Ficamp, e depois, em 89, eu já vi a minha primeira música, quando eu já fazia parte com o PSOETO, né? Eu, pra quem não sabe, fui integrante do PSOETO, que foi seis anos. Inclusive, quando o Belo, dentro do grupo, eu ainda fiquei com ele, acho que um ano e meio, mais ou menos, dois anos. Saí quando eles assinaram o contato com a Imairo. Saí quando pintou dinheiro, eu caí fora. A música ficou lá, a música, né, ajudou o senhor a ser conhecido basicamente mundialmente, que eu fui mais para a Itália, com a minha música, e é assim, tudo lá pra cá, 400 e 70 foi uma música gravada, mais ou menos, 450, 470, mais ou menos, dois temas de novela, um CD solo, um CD com ponto em ponto, em 94 que eu fiz, e um Japão, um Japão, um Japão, um Japão, um Japão, um Japão. Incluído, só isso, né? Está tranquilo. É uma pessoa básica. A música é com a azeidade do Brasil. A música é com a azeidade do Brasil, né? É cinco séculos com a azeite. Muito bom, legal. Carica, um mundo é muito diferente, né? Está aí falando, né? Estamos na mesma linha, né? Gente é dessa geração. Conta também, como é que você conhece isso? A minha história vem desde 1910, quando nasceu Corinthians. Já nasceu, amor. Já nasceu campeão. Nasci assim, querendo saber qual era, que sou o Paulo. Bom, sou paulista, né, apesar da vida do Carica. Quem me deu foi meu tio Noé, que Deus o tenha e tal. Meu tio era cachaceiro de primeira linha e tal. Aí um dia eu cheguei lá, os caras falaram, meu tio e meu primo Carica. Eu falei, que isso é merda de Carica? Paca, papaca, começando analisando. Eu falei, pegou. Já era. O bicho pegou, aí ficou Carica e tal. Aí eu chego no Rio e o pessoal, pô, que legal. Do onde tu é? Eu falei, tu ali na Casa Verde. Então, quer dizer, o apelido, que é um diminutivo de Carioca, serviu pra mim, que nem sabia que era, que tava acontecendo ali, que meu tio falou. Mas foi legal, Carica foi pra frente e aí teve sensação, né, após algumas músicas gravadas e tal, que o Reinaldo, o Príncipe do Iorçal Moral. Aí teve a primeira música gravada lá no grupo Pirraça, naquele, é difícil dizer, naquele disco lá que a mais fala, nossa, é essa, né? É, do Jorginho China, que hoje em dia tá fazendo um som aí e tal, só dizia, o Jorginho na época era Pirraça, começou ali e agora, se Deus quiser, não tem mais fim, né? Eu tô com o disco solo saindo aí, se Deus quiser, agora dia 25. Então, tô nessa corrida aí, nossa, né? Nossa, nossa. Pelo dia a dia da música. E que ele também, né, os percunços, pelos grupos do Samba. Sim, sim, todo esse percunço lindo, maravilhoso, que é a rapaziada que me deu essa moral, né? Desde Zega Pagodinha até Jeito Moleque, o pessoal mais novo que chegou aí e tal, Pichote, Fundo de Quintal, pô, eu não tenho palavras pra agradecer essa rapaziada que me deu essa moral, sempre louvando o nosso Samba, a gente até esconde, né? Então, quer dizer, é muita moral, eu agradeço demais e fico muito feliz com isso aí. Pra mim, já posso morrer amanhã. Nós te agradecemos, né, pela contribuição que vocês deram para o Samba, essas músicas de vocês são, assim, coisas que marcam a vida das pessoas, né? Nossa, tá bom. Então, as pessoas formam família, principalmente em shows, conhecem em shows. Verdade, é, tem muitas coisas que a gente vê no meio da merda, nesse fio da merda, a gente vê a pessoa, pô, você não me conhece, você não me conhece, mas eu casei por causa de você, daquela música, eu falo, porra, maravilha. Teve até uma história do Coral de Anjos, que um rapaz estava em coma, ele saiu do coma por causa da música Coral de Anjos, não sei como, e queria saber onde fora o grupo, aí aconteceu a sensação, quando você faz show lá, pra esse bacana aí, um cara rico, tá, deixou o anel de ouro, desse tamanho, cair no chão, e pô, qual o anel aí, entendeu? Mas, é, só a levada do cara acordar e falar que a sua música aqui, ele acordou e tal, que tava dormindo num sono dos anjos, aí eu falei, pô, e a minha música, né? Quer dizer, é uma missão que Deus me deu, juntamente com o Dedé Paraíso, que é o ator e plateado, né, que Deus nos deu, assim, que a gente fica muito maravilhado com esses acontecimentos. Negatificante. Porra, super. O compositor é um prêmio móvel. Qual é o prêmio que tem? É esse aí, gente. Eu sempre digo no show que o Combustão, ele é a matéria-prima da música, né? Antes da música, veio o compositor. Eu, outro dia, brinquei na internet dizendo que o Combustão nasceu antes da música e alguém respondeu, ah, você tá equivocado. Não tô equivocado, porque antes da música tem tal compositor. Quem fez a música? A música vai aparecer primeiro aonde? É, foi só um dizer, na verdade, mas... A cabeça é gostada. Eu sempre digo que antes da música, do artista, do compositor, nem um fã, né? Então, o fã é o mais importante de tudo, é um fã. Porra, 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 eu sou grato a cada música que toca a gente, é verdade. Não é mais nossa música. Ah, não é, mas você faz isso. Já mudou, já é de... É verdade. Quando a rádio acabou, é do fã. Isso aí, pode. Bom, a gente vai ter muita coisa pra falar, muita coisa pra mostrar aqui pra galera hoje. E a gente volta daqui a pouquinho com o programa Expressão Popular. De frente pra praia, a vista é tão linda, dá gosto de ver. É uma picanha que passa, um bombom de alcatra, chamando você. Pra ver, costelinha, alumínio e fraldinha, são tantas delícias que dá pra entender, porque na Tertulha, praia rima com carne, sabor e prazer. Expressão Popular está de volta, e você que chegou aí agora. Agora eu estou aqui com o grupo Refla, com o Chiquinho do Santos e com o Carica. E vamos colocar a música na conversa, né? Vamos. Programa musical. O samba tem vários hinos, ele permite essa coisa, porque muitas músicas boas. Então, queria pedir pra vocês cantarem uma música que seja um hino do samba. Foi bem interessante esse assunto. Foi bem interessante. O pessoal te superava, pennazinha, por favor, e coloquei no seu samba. Pegado nome. Tchau. 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 É essa parada aí que depois ali a gente veio né? A gente aí. Depois ali veio todo mundo aí. Aí vai vir mais ainda. Seu sorte né, Blackburn. Legal. Grupo Reflá, houveram mudanças de nome, vocês sabem porque dos nomes Reflá e toque de final? Na verdade eu não sei. Sabe? Na verdade assim. O Ricardinho, chegou a comentar que o nome Reflá era do Leandro. Sim. Era do grupo de dança. Do Leandro Dráguerra. Isso mesmo. Legal. Grupo de dança. Aí o toque de final acabou. Aí o Ricardo, o pessoal do Rap, pô, e agora? Aí o Leandro, pô, Rafa, velho, não sei o nome. O Cafu, Rafa. Aí era o nome de um grupo de dança que ele tinha e... Pô, a dança já não tem mais. O Cafu é o nome. Aí veio o Rafa, daí isso... O Cafu fez parte disso aí, o Cafu? Porque eu lembro que eu fui na parada do Cafu e a conversinha do Rap. O Cafu fez, sim. O começo, na casa do Cafu? Foi a Esparte, sim. Ele era o Partido, né? Então, era o começo do Rafa, né? Porque ele era o ator criminal, aí ele se troca a fuga. Em 2006, se eu não me engano, era em 2006. O final estava lá esses dias, né? Uma prova de que parcerias fazem diferença na vida das pessoas, né? Sim. Olha só, como você vê um nome, uma patente para os parceiros. Falando em parceria, vocês têm músicas em parceria vocês dois? Temos. Temos. Por acaso, temos gravado o disco do Pagode. O disco do Pagode é legal, se você gravou até. Acabou que dentro doce. Vem aí, o teu amor é o que me faz feliz. Vem aí, vem feliz. Vem aí, o teu amor é o que me faz feliz. Vem aí, o teu amor é o que me faz feliz. Cada madrugada tem céu, tem mar A felicidade não pode fugir Vamos fugir Certo a gente, certo 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 a gente O teu peço não voa Vem aí O teu amor é o que me faz feliz Vem aí O teu amor é o que me faz feliz Vem aí Fez o prateado na parada Essa moça nasceu em frente do Bilus Bar Um retorno do samba que era o Bilus Bar Nasceu lá em frente, então foi uma primeira no carro assim Tocando, tô lá, é assim que Pateava, pera, só um minuto Daquele jeito, ele é ligeiro, muito ligeiro Pateado, bom demais Com música, excelente composição, excelente parceiro E foi assim que nasceu aí Em tocarica e aí daquele jeito Graças a Deus, a música deu valor Vocês adivinharam o que eu ia perguntar Como que a música foi feita Depois ela cai lá no 100% Já é assim, você gravou Gravou, gravou Flavinha, né E fez partida de quintal também E como que isso foi Eu queria saber Como que é essa coisa de fazer uma parceria com a música Compor um conjunto como vocês fazem Como que fica aí Do jeito que ele falou No caso, desse jeito Foi uma que nasceu assim Ah, tô Ah, tô Quer dizer, uma luz que chega Como diz lá Luz do repente É realmente Chegou, já iluminou Agora eu já vou Acorreu Você convine e dá certo Mas no geral Porque a música tem que ter Afinidade musical e pessoal Tem que rolar as duas coisas Uma só Tem cara que é músico O cara toca de ponta cabeça Mas não rola pra compor Você não tem afinidade com o cara Musicalmente falando E meus parceiros foram todos assim Carica O Leandro Earte O falecido Franco A gente compôs assim Ah Você compôs só com maneira Ah, só peguei Cara ruim Picolé O Esporte Picolé Meu parceiro Picolé É o De Celso O cara que mais compôs comigo É o De Celso O Claudinho de Oliveira Meu primeiro parceiro A gente faz a primeira música lá em 89 Com um catimbo Pra rádio Bem no íntimo Pra ir lá pra cá Bem no íntimo Bem no íntimo Vamos ouvir Vamos buscar E o Claudinho Vazinha pra não gastar O dia Não ganha Eu juro Não vou deixar Mas você não sabe Eu senti mesmo Vai cantar Quem sabe assim Você mostra É Eu sei Temos tudo pra ser feliz Se eu te confunde Você não me Não adianta me procurar Eu sou pra te amanhecer Não adianta me procurar Eu sou pra te amanhecer Eu gostaria O que eu te adianta me procurar O que eu te adianta me procurar E agora, venha meu ar, venha meu amor, por favor, e eu te preparar. E agora, o amor está descansado, e o sentimento vai me aclarar. E sabe assim você possa até voltar. Eu sei que é buscar e fazer bem. Eu não sei se você não quis, não adianta me procurar. Eu tenho a cabeça com a mão, só com a mão e assim. Claudio só cantando. Peraí, é um show. Claudio só cantando. Ah, era isso aí, cara, que eu vim pra fazer, pô. É assim, é assim, é assim. É porque você é um cara assim, é assim. É isso aí, meu. Essa é a parceria. É assim que nasce, é assim que nasce. Hefla, por mais que vocês sejam novos no grupo, vocês sabem qual foi a primeira música a tocar na rádio do Hefla? Foi... Primeiramente o meu sonho. Vamos lá? Vamos lá. Um beijo que você me deu. Que vontade de me beijá-la novamente. O que é que eu vou fazer pra isso acontecer? Não sei. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A música é mais do que a voz, né? Eu acho que sim, né? Tem muita coisa atrás, tem instrumento demais, tem permissão. Ninguém é sozinho. A voz é importante, claro que é, mas não é só isso. Com certeza. Legal. A gente vai voltar daqui a pouquinho. A gente vai voltar já com o programa Expressão Popular. Eletrocenter. Utilidades e variedades. Lá você encontra PUFs sob medidas com o melhor preço do Brasil. Eletrocenter. Utilidades e variedades você só encontra na Praça Marechal de Odoro 202, Santa Cecília, São Paulo. Para maiores informações, ligue 11-2837-3775 ou 3825-2610. 6150-0839. Eletrocenter. A música popular está de volta. Fiquem ligadinhos porque tem muito mais música aqui hoje. Refla, quantos álbuns vocês gravaram? Sabem? Na verdade foram três. Três. Três álbuns. E qual foi o grande sucesso, além de Alimenta Teu Sonho, que vocês já cantaram? É sempre assim. É? É. É um pedacinho. É sempre assim. É sempre assim. É sempre assim. Quase. Não é essa. Nossa vida é assim. Sempre quando eu quero ela desaparece. Esquece que o meu corpo faz o que não queres. Na hora da descer, se for choca, se eu quero que você não está. É sempre assim. Não é só acontece, mas todo dia. Viu, sei, eu sou nessa rotatonia. Não quero mais, não quero. Não quero mais, não quero mais, não quero mais. Não quero mais, não quero mais. Olha, vamos jogar Chiquinho, a gente já falou que você tem 400 e não sei quantas pessoas gravadas. Eu conto mais ou menos, é uma sécula, é uma complicação da nave. Eu conto que não foi gravada, né? Eu conto, eu tenho, né, que certamente eu também por aí umas 200 sem gravar. Principalmente quando é uma coisa meio fora do contexto. Por exemplo, bastante MPB eu tenho, né? Porque, pra quem não sabe, eu toquei na noite, acho que uns 11 anos, assim. Eu comecei tocando na noite, né? Tocando com os meus ricos com o Cassiano, com o Bebeto, com o Tim Maia, com o Nildon. Esse som, sabe? Eu sou music brasileiro, né? É esse som que eu fazia. E aí, sim, já pulava com o João Dogueira, com o Matinho da Vila, e já me dava com o samba, que tá tudo ali, tudo a mesma cor. Um samba de João Bosco, um samba de Valência. Ah, pra caramba. É bom demais. Legal. Você consegue, assim, dizer quais foram os seus maiores sucessos? Ah, com certeza, porque eu sumi policio bem, então... Eu diria, eu acho que umas 30 e poucos que se tocaram. Eu sei que, por exemplo, gravou 21 músicas. É, e 11 tocaram, né? Pra Ficar, Felicidade Escondida... Parte desse jogo... Apaixonado. Apaixonado é um trabalhador, o Biro. Ele gravou no meu disco, o Biro. Boca Louca gravou, o Biro regravou. E o Marcelinho cantou comigo na minha série dessa música. Apaixonado também, enfim. Tantas outras aí, e tal. Por aí teve Procura com o Biro. Teve Prossolidão com o Soeto. Teve Momento com o Soeto. Tempo de aprender com o Soeto também. E por aí vai. Teve Ser Feliz De Novo com o Belo. Recentemente, e tal. Teve Razão de Viver com a Salta Samba, mais uma vez. Também com a Salta Samba. Por aí vai. Por aí vai. Que é... Essa música que falou. É melhor. Devo o Soeto em um dinagem enorme assim, né? Exatamente. Nacional. E eu tava no grupo quando a música tava pra ser gravada. Ele queria que eu ficasse no grupo. Queria que o Marcinho saísse. E eu falei, ah, assim o drama não vai rolar. E tinha um monte de instrumento. O Claudinho tem dois violões, banjo e dois carros. Fica meio confusa essa mulher aqui. Não, não. O Marcinho não sei o que vai sair. Uma coisa. Um papo, mais ou menos assim e tal. Prefiro ficar de fora com um pouco. Eu gosto muito mais. E grava minha música. Na verdade, eu era o Soeto que tinha gravado três músicas. Lugares. Que a Alessinha gravou, também gravou. Momentos. E pingente. Uma música covarde que gravou. Era uma dessas três músicas. Não. Minto e Luz. Que o Pique Novo gravou. Tanta Luz, tem o nosso amor. Mas aí acabou ficando só momentos. E quando eu escutei o falecido Blue e mostrou a música. Eu falei assim. Caramba, Blue, você não gostou? Eu fiquei desanimado. Eu não gostei do arranjo. Eu... O Blue falou assim. Isso pode tá louco. Essa música vai dar pra gente pro mundo todo. Eu falei, tem certeza? Tem sim, cara. Eu acho que eu tava com a cabeça na minha... Com outras coisas e tal. E eu não curti quando eu escutei a música. Eu não curti. Ficou muito... Eu achei que tava muito lenta e tal. Aí deu um... Eu tô indo pro Rio de Janeiro. Até com um show do... Do Água na Poca... Boca Louca, né? Água na Poca, né? E tocou a música na Raticidade três vezes seguida. Tocou um... Ouvinte pediu, entrou nas mães. Mas tocou de novo. Falei, opa! É... Aí eu pensei... Aí eu pensei... A música no rádio. Você tá ao vivo. Pro compositor, no caso. E aí... Então você deu um carinho enorme pra essa música. E abriu o show do Soeito no Canecão. Representando os compositores. Volou um tipo o Sorteio na época. É... Carica. Alta Infernozo. Délcio. Eu. Aracão e tal. E a galera, os músicos, escolheram a mim pra abrir esse show do Soeito no Canecão. Representando os compositores. Enquanto tem momentos. E tempo de atender. Foi como um teatro. Tá? Um dia macho. Foi um divisor de água pro Carica. Esse é o meu divisor de água. Assim. Então vamos. Vamos dar nossa opinião sobre momentos. Vamos. Vamos. Um momento ao vivo. Esse aqui é um momento longo. Pode ir. Deixa o nosso mundo se encontrar. Teu sorriso vai gostar. Hoje pra estrelas. Agora não vai ficando bom. Olha eu venha só poder voltar. Hoje pra estrelas. Ache o nosso implementation de lei pra viajar. Lembra nós. NoindiUI counterparts. Olha eu venha só pra mim. Olá. L давaban me comigo. E a tlanta minha vida. Olha eu venha só. E a batada minha vida. Ele faz tempo. Eu quero te amar, te amar, eu quero te amar Eu quero te amar, eu quero te amar Eu venho meu poder, seja meu coração Eu quero te amar, eu quero te amar Eu comecei, eu não posso te amar, eu não posso te amar De você O que você já gravou? E os sucessos? São 15 anos de sensação, já dá pra ver um tumulto que é É que na verdade eu prefiro não saber É, prefiro não saber porque Pô, tu queria não fazer mais, né? Então as vezes quando você não sabe Você, ah, eu vou fazer daí Quando você sabe, não, quero atingir 555 Então aquele negócio de contas, essas contas Pra mim não tem importância E os maiores sucessos que você sabe? Os maiores sucessos foram assim Pô, Belo, um grande sucesso Exalta O Zeca Pagodinho, né? Que botou a música na novela A sensação também Não na sua onda Só quer dizer Muitos artistas Fizeram uma felicidade Bilo do Cavaco Me fez muita felicidade gravando Aguardente, né? Porra, uma música que, né? O pagode geralmente é assim É, no modo atual agora O pagode já tá fora Inicialmente do rádio, tá fora Antigamente também Então eu tive a felicidade Então eu tive a felicidade de Com os meus pagodes entrar no rádio Até com os pagodes assim, né? Então, porque nunca rolava Quase nunca rola, né? É só o tic, 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 tic Isso aqui deixa o pessoal lá Na feijoada, não sei o que Mas a gente teve essa felicidade A gente teve essa aí Do Bilo do Cavaco também Zeca, Fundo de Quintal também Rinaldo Ross Rinaldo Ross Do Bilo, é Só porque eu sei gritar Se é de cantar ou Que é bom Me chamar a vida Que é bom Que é bom Tchau. 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 grupo SB4, gravação e edição de spot, áudio, vídeo, gravação e edição de DVD interna e externa, com até quatro câmeras e uma grua, transmissão ao vivo, direto do local do evento, pela rádio e TV, locação de horário na grade da rádio e TV, design, confecção de capas, de CDs, DVDs, flyers e planners. Desenvolvemos também sites, blogs, páginas do palco MP3 e vídeos para YouTube. Para maiores informações, ligue 011-3224-8779 ou 8681-4298 ou, se preferir, mande um e-mail para comercial.sb4.com.br SB4, levando você aos quatro cantos do mundo. O Samba Popular está de volta e agora a gente vai falar um pouquinho de um assunto que surgiu aqui no programa de estreia, com os convidados que estavam aqui. Vamos à polêmica. É, polêmica total. Nós lançamos uma campanha devido ao assunto que surgiu com o tema Me Ajuda Que Eu Te Ajudo, que é sobre a coletividade no samba, porque a gente começou a conversar sobre essa mistura de gêneros, o heavy com samba, o funk com samba, o sertanejo com samba, e eu queria saber primeiro, antes de falar sobre o que vocês pensam disso. Eu sou fã da democracia musical, tem que deixar separar gosto do profissional, tem gente misturando as coisas, na verdade, tem gente misturando gosto, o fã com o artista, fã e fã, por exemplo, quando você vai discutir de música e tal com o artista, você pode questionar o estilo e tal, por exemplo, Michel Teló, é uma música que eu não ouço, mas eu tenho o maior respeito pelo som dele, por causa dos fãs dele, porque eu respeito os fãs dele. E quando a música dele tá em evidência, o mercado tem evidência, a minha música como composição tá em evidência, porque eu componho música, não componho samba ou rock, eu componho música, você é a composição de quê? De música. A evidência é porque eu faço muito samba, muito guitarra, muito pagode e tal, mas se pedir um sertanejo, eu sou capaz de fazer, sim, eu tenho, um samba rock, sim, eu tenho, um hip hop, sim, eu tenho, um pop rock, enfim, uma polca. E agora, você tem que respeitar todos os artistas, tem que colocar aqui o lance do Me Ajuda Que Eu Te Ajuda, é democratizar mesmo, é tipo, quem tá lá em cima tem a obrigação, sim, de dar a mão pra quem tá lá embaixo. E eu penso assim, porque quando eu entrei, quando eu assinei, quando eu assinei, eu sou de baixo puxar aí. É, eu sou de baixo puxar, cadê errado aí? Porque quando eu assinei meu contrato com o Warner, em 96, até hoje eu sou filiado a Warner ainda, eu escutei a seguinte frase, poxa, você agora é um cara que figura entre os nomes, o Maracão, como sei o quê, cadê uma música pra esse grupinho aí, Sem Compromisso, Sou Eto, Catinguele, eu falei, como é que era? É, né, para, porque foi até um, um, foi que eu chamo Antônio, ele não dá mais, não dá o Warner, mas foi aí que me solta essa frase, você agora é um cara de nome, fica dando o grupo de música com esses grupinhos, Sou Eto, aí que conclusão, Sou Eto nasceu com uma música minha, Catinguele nasceu com uma música minha, Sem Compromisso nasceu com uma música minha, Pique Novo nasceu com uma música minha, e se eu colocasse o pescoço assim, é verdade. E outra coisa, quantas mil copras eu entrei nesse disco que tá falando aí? Outro acima de um mil e meio, todas eles, todas as músicas, esses discos que eu entrei, e lugares, momentos, todas as músicas, todas as músicas, todas as músicas que eu entrei, e eu e meio, cada um. Tomara que ele esteja desistindo! É isso! É verdade! Então você tem que dar uma mão sem apostar, tem que falar também, quando o cara tá, eu recebo muita gente na minha casa e tal, Chiquinho, tu tá nesse som aqui, quer gravar, dá uma opinião, não quer ir pra editor e tal, eu sempre falo, se isso for ruim, você tem que falar, tem que ter a obrigação de falar, gente, isso aqui, isso tá ruim, tá mal gravado, tá mal tocado, tá mal feito, mal cumprido, enfim, você tem a obrigação de falar também pra não vender mentira, né, pra não vender mentira, isso que uns ficam, outros caem por causa do, do... Alô Antônio, se ninguém... Eu prefiro, eu prefiro, né, é, a verdade e a verdade, né. Na verdade, na verdade eu prefiro deixar essa parte aí, por exemplo, é, ao gosto musical de cada um, porque, pô, eu, eu, por exemplo, eu que comecei por samba com 20 anos de idade, quando você tem? 19. 19. Nem pegava nem nada. Exato. Então, quer dizer, com 20 anos de idade eu comecei, não vou falar a minha idade, tu é 22. Há dois anos atrás. Há dois anos atrás. Há dois anos atrás. Mas é o seguinte, mas, pô, já começa ali, quando eu comecei já era proibido o samba, e tudo quanto era lugar, lá no bar, baixa lá no bar, não um batuque, por favor, não, a gente vai tirar você daqui igual, o Bidu tira o cuguto da regiça. Fala na mamãe, é legal. Então, vamos deixar, tá legal aí, então. E eu aprendi no cavaquinho. Quando eu já tava legal, aprendendo legal, aí já tava numa parada que, pode entrar. Aí já tava uma parte assim, ó, entre, por favor. Aí digo, vamos tocar, não, não tô a fim, não. Agora também não quero mais tocar em outro lugar. Tchau. Por quê? Porque era proibido, agora vale, agora sabe o que é. Então agora me dá o dinheiro aí, né? Então eu cheguei na época do dar o dinheiro aí, pessoal. É, 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 é. Apenas não funciona? Mas, na realidade, cada um tem seu gosto. A gente pode, eu posso ser um sambista e gostar do Iron Maiden. Por que não? Por que não? Exatamente. E o Iron Maiden também pode gostar de mim? É, olha, olha, olha. Não, tô falando assim, de repente é porque o lobom não vai lá na mangueira? É... Seu Jorge, não vai lá na mangueira, não vai lá na mangueira, não vai lá na mangueira. Cada um de cá. O Arnold Schwarzenegger não vai lá na mangueira. É o samba que tá rolando, né? Entendeu? Já que o samba não tem fronteira, é o Partido Alto, é o sambinheiro e tal, também, nós também não temos que ter nenhuma fronteira, né? É o samba, é o rock, é o punk, é o... Cada um busca o seu espaço e espera aí que o povo vai decidir, né? Porque só o povo que decide mesmo. Tem até uma música nova. A nossa nova música de trabalho. A nossa nova música de trabalho, que é o répla e uma dupla cinco mil. Então, é só... É necessário. Cada um faz a sua parada. Exatamente. Mais conhecido. Então, aí o Zeca fez nascer um Denis de Limba e mais várias músicas. E mais um concorso de Santana. Certo? Um cara que ninguém conhecia. Agora, hoje em dia, vamos fazer isso aqui. Chama o Michel Teló. É mais fácil. Chama o Michel Teló, o Luan Santana, do que eu vou chamar o cara que não tá mais na parada, ou se não, um cara que não tá na parada ainda, que não chegou, né? Ou quem tá de fora, por exemplo, que deveria só consumir, como é o caso, por exemplo, que chama, por exemplo, o Santista lá, o Neymar. É bacana, pede os caras como show e tal. A pessoa não pode virar profissional, virar banda, né? Mas virou profissional. Entendeu? Não pode. Tá errado. Eu quero tiro, eu quero tiar. Já é profissional. Por causa do Neymar que foi lá na televisão e fez isso aí. Pô, pum. Agora você vai questionar e falar, ah, sabe por quê? Não. Cada um tem uma parada que interessa e que rolou. Então, um cara lá, o Neymar, não rolou nada comigo. O problema é meu. Eu, pra mim, esse é o problema meu. Você é o problema meu. O meu. O meu CD, o meu CD é o maior participação. Por que que eu chamei pra compreender o meu CD? Eu chamei as pessoas que fizeram o Chequinho do Santos. Chamei Sueto, chamei Pique Novo, chamei Resalta Samba, chamei Aldecelso, chamei Catinguerne, chamei a rapaziada que fez, construiu o Chequinho do Santos. É essa rapaziada que eu sou grato sempre. É esse tipo de coisa que não pode morrer nunca. Por exemplo, se eu vou gravar agora, tô fazendo um novo trabalho agora. Na espuma da edição de São Paulo, que é quem segura a bandeira lá em cima. Eu tava com o Carica, que eu fiz o samba e vou manejar o João e o Fabiano, que são os panelistas dos bons aqui em São Paulo. Top, né? Brasileiro, né? Top assim. É essa gente que você tem que manejar todos os dias, chamar pro palco. Não é questão de favor não, é obrigação. Não tem que chamar porque é do meio, é da tua família. A gente convive muito mais com essas pessoas do que com o teu filme em casa, com a tua mulher em casa. Eu tenho 26 anos de madrugada, acho que 22 eu convivi na madrugada com essa rapaziada. É a minha família, então eu respeito muito. E quem tá começando, muito mais, porque a minha música, mesmo na rádio, tá vivando os pagodes. Então eu sou grato, sim, aí já independe do estilo. Aí você tem que viver, né? Eu, agora, quando você tem DVD, eu já convidei a de você e falei pra você. Eu vou chamar o Obama, só. Eu e você. Tô pensando no Obama. Obama, vem comigo, filho. Você vai dançar assim, olha aí. Nós vamos cantar um samba funk. Entendeu? Eu já devo ser. Legal, mas assim, essa coisa, gente, concordo. Parcerias são bem vindas sempre, até porque pra fortalecer qualquer tipo de divulgação que vocês tenham. Mas é que tá virando uma coisa assim, as pessoas estão deixando a gente fazer o próprio show pra fazer o show de outra pessoa. É disso que eu tô falando. A música tá virando terceiro, entendeu? Terceiro lugar. A música tá em terceiro lugar. A música tá voltando a coletividade dos gêneros. Ah, também. Mas sabe por que isso aí também? A pessoa que não é conhecida, um grupo que não é conhecido, ele tá se fazendo conhecido naquela hora, tá chegando como se fosse o grupo... Pô, não um grupo de risco. Não um grupo de risco. Eu achei que eu não gostei. Grupo de todo isso? Não. Aí, o cara não tem uma... não tem um cast pra poder fazer valer aquela chegada. Aí ele usa você. Ah, nós aqui, Chiquinho Santos! E aí, vamos chamar uma foto. Vamos chamar uma foto. Então, aí ele se muda a situação. Então, é por causa disso. Agora, o que é geralmente o bom, dali 10 anos de estrada, ele tá levando o quê? Por exemplo, um outro que tem 10 anos. E o que ele levar, que não tem nem um ano, vai ser, a partir daquele momento, vai ser, né? Todo mundo vai estar aqui naquele lá, porque o outro já tá. Agora, um grupo que não tá, chama o outro que tá. Então, a partir daquele momento, aquele grupo que não tá, tá sendo visualizado por causa do Chiquinho do Santos. Pô, o cara tava... você viu o Chiquinho do Santos? Vi. Quem é aquele pessoal lá? Já. Já perguntou quem é aquele pessoal. É, é, é. O pessoal tava com o Chiquinho do primeiro referência. É verdade. É que nem o cara mais conhecido do mundo, que falou que conhecia todo mundo e tal. Aí, nego do meio doido, tô lá, conheço. Quer ver, eu vou lá no Vaticano. Aí, chegou lá e falou, peraí, vou falar com o Papa lá. Só um minuto. O Ferreira foi lá. Aí, o cara falou, porra. O cara chegou, pô... O que é o Papa? Não sei. O Ferreira... Aquele do lado, cara. Mas tem acontecido isso sim, lá de cima, lá de baixo também. Enfim, todos os sucedores. Tem o lado ruim também, que é a mulher cara que coloca o chapéu e o sapato branco. Agora é o seguinte. Eu sou parte do alto. Bagode, não aceita. Até ontem, o cara tocava tudo que rolava. Porque o senhor era que detesta o chapéu. De chumbalóia, sei lá quem mais. Daí, um momento pra outro, o cara já não é mais. Não, agora só toca o Cartola e tal. Esse radicalismo pra mim não é legal. É legal você pensar assim. Eu aprendi com meu pai, ele escutava Lamartine Babo. Falei lá, quem diabos é Lamartine Babo? Fez muitos... Muitos inos. Inos do Flamengo e o Flamengo e o Flamengo e o Flamengo? Falei no espaço. Pois é, por aí vai. Fora as marchas também. Eu escutava muita coisa. Meu pai era fã de compositores, por exemplo. Eu aprendi isso com ele. Eu sou fã de compositores que cantam a tua obra. Aí já não entra fora nem nada. O cara cantar bem. Mas enfim. Então quando a cara que aprende, se decora, o cara pega três, quatro discos do Cartola, do Candê e tal. Decora, vai porra de samba, não sou parte dele e tal. Porque o César é um lugar... Não é isso que faz um artista. Faz um artista, é estrada mesmo. É mais um artista. Essa subida é um palco mesmo, ser desafiado no palco, pra tocar um violão, acompanhar alguém e tal. É isso que faz um músico, não é um sambista, mas um músico em geral, um cara do rock, um cara do pop, um cara do samba, um cara do samba, um cara do samba. Não é trocar de roupa. Não é isso que faz um chapéu, um boneco que faz sambista, não. Tem gente achando isso aí. Mas na hora que a... Só que na hora que você vai falar... Então, esse cara que te sai na foto, por exemplo, que te leva uma foto com... O cara vende um show aí, coloca um Neymar no show dele. Só que na hora que ele for vender informação, você fizer uma pergunta pra ele e tal. Também fala de meados de 79 e tal, quando ainda tava nas árvores aí, perto de Paula. Pudiu o som dele? Quem? É, começa... O cara fala... Cadê o Neymar? Eu vi isso de perto. Eu vi gente aí, que tá figurando parceiros nossos, falando o seguinte, a gente veio pra reformular um pouco a musa, porque... Saco cheio, negócio de Nelson Cavaquinha. O cara falou assim, no mesmo livro, nesse livro participa eu, a Rindo Cruz, essa pessoa tá num livro também. Piro do Cavaque e tal. E o cara soltou essa fala, que o meu amigo Rodrigo Morelli, lá do Romangueira, tirou, ele tirou do livro. Falei, eu deixaria. Deixa que... A pessoa tem que apanhar mesmo pra aprender. Falou uma besteira, ele foi, não foi mal. Ele foi inocente, na verdade, né? A gente fez reformular e tal, porque... Tá, então você é fã de quem? Ele perguntou. Eu sou fã de, por exemplo, eu gosto de Mauro Diniz, inclusive, né? É... Sabe os Cavaco que ele gosta de usar e tal? Não sou um do Mauro Diniz, no disco dele, ele é tão grisa, sabe? Não, mas sabe o que acontece? A gente também canta a Marina e tal, aí mudou tudo. Quer dizer, legal, bacana que ele tem um brincante de Marina, mas... E a pergunta? E o assunto? Ele foi formular, criticou o Nelson Cavaquinho, tem que ter parâmetro para os trios. Eu aprendi com Pratear, Pratear para o Chiquinho aí, eu ouço de tudo, de Claudinho, de Buchecha, de Claudinho, de Buchecha, até Xuxa. Sabe por quê? Pra ter isso aqui, pra você saber falar... Eu sabia onde está a melodia também. Aí você fala, não, isso eu não ouço, como o Lulo Santos falou, do Soweto e tal, Caetano Veloso elogiou, o Lulo Santos falou, não, a música que eu não levo para casa, mas respeita o menino, estão aí vendendo um milhão de copias, um milhão de pessoas com um bom disco do menino, tem que respeitar, ué? Como não? Tem que respeitar. E o Caetano que elogiou, falou, não, que bacana, com conteúdo, músicas bonitas, tem arranjos e tal, enfim. Aí, pra você ter parâmetro de conversa mesmo, tem que ouvir de tudo, respeitar todos, todos os níveis e tal. É, só que isso não significa perder a identidade, né? Não, não mesmo. Essa é a questão. As pessoas confundem. Eu acho que a identidade nem se perde. Não tem, né? Se tem ou não tem. Exatamente. Não tem. Não dá pra inventar. Não dá pra inventar. É o que estão tentando fazer, né? Inventar uma identidade. O cara inventa uma mão, uma sigla aí, grupo PQC do B do C e tal, e uma hora ela vai tira uma foto com o Beyoncé, por exemplo. Com a Beyoncé. Bom, já tá, já é famoso. Não inventou nada. Não criou nada. Isso aí não é identidade. É uma foto, não. É. É uma banda, né? De entretenimento, de baile. É verdade. Porque eu toquei muito, dimensão 5. Hoje, dimensão 5. Eu toquei tudo. Mas aí a proposta é essa. A proposta é toquei tudo. E agora quando você se firma diante de um público, quando você faz a sua imagem, pô, eu vou fazer samba. Eu vou fazer samba também. Posso fazer uma parceria, que nem vocês fizeram uma parceria, só que é anunciado isso. Fiz uma parceria com os cantores sertanejos. Exatamente. Mas aí, o seu show vai virar um show sertanejo? Não. Exatamente. É diferente, né? É uma tenda, né? É uma tenda, né? É uma tenda. Eu tenho que ter limite. Tem que ter limite. Legal. Falando em gêneros, queria perguntar pra todo mundo. Se vocês não trabalhassem com samba, que gênero seria? Eu, no caso, como eu sou um cara que gosta muito de tudo, quando eu era criança, eu já conheci antes do samba, conheci o forró, conheci a black music, conheci o rock and roll, conheci um monte de coisa, e gostei de tudo. De tudo. De tudo. Mas, na verdade, o que eu queria tocar, quando eu era moleque e tal, era soul music e funk e tal, essas coisas. Michael Jackson. Olha o Michael Jackson. Tomou conta da minha vida muitos anos. Entendeu? Então... Mas o funk lá, né? Não esse funk que tá aqui. Não, não esse funk aí não. É um funk, funk soul. Então, eu sempre gostei muito desse ritmo. Steve Wonder, né? São tantas pessoas assim que eu fui seguindo, então, sei lá, não sei nem se eu seria, se não fosse samba, se eu seria músico, na verdade, né? Porque o que me rolou foi o samba, em relação à música, né? Tocada. Porque é aquele negócio, a gente é tudo, aquele negócio do pessoal da ralé, né? Somos o pessoal da ralé. Então, o que você quer tocar? Porra, não sei. O que você vai me dar de instrumento? Porque eu não tenho dinheiro pra comprar nada. Um tamborim aqui, ó. Entendeu? Então, o que você quer tocar? Eu quero tocar um sax. Um sax, que custa 5 mil dólares. então... Deixa o tamborim aqui, por certeza. Eu vou comprar um doce, não é um doce. É o que me sobe. É bem assim, velho. E aí, o que sobra às vezes, que nem aquela do Caíra? É um tamborim. Não é mais, né? É um tamborim. Ah, então vamos por aqui. E vamos trabalhar um pouquinho pra poder comprar um instrumento melhor. É. Que instrumento melhor seria um cavaquinho, o rei, o rei, o rei. A gente vai cansar com uma latinha de cerveja, um monte de arroz, né? Isso aí você não precisa comprar, né? É. É verdade, é verdade. É verdade. É verdade. Eu vou fazer samba, é balance, é balancer, chopar, e viros bar. Eu trabalhava no Dante Pazanese aqui, em Dante Pazanese, em 187, 186, e era 12 por 36. No meu caso ficava 12 por 138, sei lá. Mas faltava... Eu sei que rolou uma pá de greve, eu faltei 26 de seguido, tomei uma advertência, falei... Só na advertência? Tomei duas, duas advertências. Uma tomei, e deram uma maleada, ela tava ali na segunda, não teve jeito. Veio todo mundo falando, meu filho cai fora, vai tocar, tem cavaquinho. Não, você teve um convite, esse retirado? convidado a retirar, com o pé e tudo. Enfim, a música é mais forte, o tom, né? Fala mais alto, né? Na verdade, eu nunca gostei muito de tocar, cantar, principalmente, gostar muito de compor. Eu componho desde 81, nos festivais de Cotinha, eu acho que eu componho, e participei várias vezes, cheguei no lugar, mas disputando com gente como Taiguara, com Beto Ked, Flávio Venturini, estão na presença de mais músicas deles, representando outros grupos assim, são os participantes que não tem a chorar dessa aí, tem outros grupos que ficam na mesma etapa. Pois é, pra mim foi uma vitória, pra mim foi um bom lugar, escutava com gente cantando música Taiguara, de Beto Ked, caído. Então, e aí, você estava mais alto, não compreendo que a frente mesmo, não adianta tocar você, e eu não queria tocar, eu queria tocar bandeira, porque eu sei bandeira, você não pega o menor jeito, menorzinho, não tenho mesmo. nada pra rolar um partido alto, devagarinho, mas tocar mesmo, sem chance, instrumento engraçado, difícil, conheceu o Renato Pombagira? Conheci de nome assim, de nome mesmo, esse cara tocava muito, viajei com ele pra Argentina e tal, aprendendo, achando que estou na parada, ele olhou pra mim e viu tocando, pensando que estou, pensando que estou, ah querido, está olhando pra mim, ele não está tocando nenhuma, não está tocando nenhuma, não está tocando nenhuma, agora toca, agora toca, é, ele fazia isso aí, eu não saio, aí ele fala, você está vendo, você não sabe merda nenhuma, eu falei, realmente, agora tem que aprender outro lado, é, percucionista com uma mão só, é também, é só se perder, jogando bola, é, ele é um gato sem braço, é, porque, na realidade, você tem, aqui tem que estar igual, percucionista, tá, 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 tá também, se não, você está, você é mais ou menos, você é mais ou menos, você é mais ou menos, vai, aí vai pisar também na mão esquerda, aqui no tapa, aqui, aí cadê a mão esquerda, não tem, então você, aprendendo, depois a gente conversa, e tal, e você Chiquinha? É, porque essas eras, é que nossa escola, nossa escola diferencia, da escola de hoje, da molecada de hoje, assim, se lembra, tinha um Vilos Bar, por exemplo, tinha um prateado, o prateado ele é uma peste em pessoa, né, se ele não gostar um pouquinho de você, então você tá ferrado, não, mas... Se você tocar um pouquinho, também caiu, se você tocar um pouquinho, você não vai ficar, tocando a ver dele, fazer uma coragem, aí você faz uma, para a mão dessa coragem aí, é assim, para tudo, para, A gente escutava isso aí, fila, o cara pedia um toni, o cara pedia um toni, ô, você canta o que? Canta onde? Vai cantar o que? Vai ser canta onde? É assim, tá tocando, passava assim olhando, cruzava os braços, era um microfone mesmo, tá errado isso aí? E na época, um monte de gente que ouve sucesso na época lá, nem falava, mas eles ficavam morto ali, a turma, a maior prova disso é o Pelo, era assim que eu vou me desbarcar, era uma bateria, não cantava, nem ele, eu só não tinha demais, fazia uma fila danada, até chegar lá, tinha um... Juninho, tal? Tinha uma hierarquia, lá você mandava, tinha a rapaziada tocando, você via Fred tocando, via Cateado tocando, lá tava o Maracão sempre, tava o Médio Carvalho sempre, tava o Reinaldo sempre, quer dizer, a audição não vai chegar lá e querer cantar, mas tem, não sei, tem sempre uma atrevida, ó, deixa eu cantar uma música aí, pro próximo aí, pra tirar pro bolso, o que que é isso aí? É o papo de cima da hora, né? De cima da hora, olha aí, você tem que se explicar o que é que você tem, aí depois, depois, se... O Gazul mesmo, o Gazul tocava em cima da hora, molequinho e tal, a gente sempre gostava dele, mas tava tocando lá o seu repique, fazendo uns negócios lá, que não era, era ele prateado com um cara que não falava ali na mão, quando a gente... Vai tocar direito ou não vai tocar direito, não vai tocar direito, vai pra casa, pega os punhos que tal, põe ali, fica tocando o dia inteiro ali, e o Gazul fez exatamente isso, chegou até o Virani, tocando, ele fica pra mim, não tem melhor, pra mim não tem melhor, né? É, com todo respeito ao seu Virani e tudo mais, mas o Gazulzinho, pelo amor de Deus, entendeu? Então, quer dizer, aquele, aquela vaquetadinha, ele não levou a mal, então, se ele não levou a mal, adiantou o lado dele. Eu cheguei no Bisbal de violão e com a vaquinha cheia de coisa, o Bisbal falou assim, fazendo um monte de coisa, um monte de doideira, cantando a música, cheio de estandete e tal, ele falou, sabe o nome dos acordes? Eu falei, não sei o começo, não sei o que começa a trabalhar. Eu falei, não, o nome do acordes todo, todas as notas, eu falei, não sei, eu falei, então menos, faz um rezinho aqui, cara. Foi assim, desse jeito, ele me chamou, não falou a vida, me chamou no canto, como é que tem que ligado muito, muito, muito educado, educado ao extremo e tal. Muito educado. E de lá pra cá, são 17 anos tocando com eles, eu não sou um músico formato, sou um op-data, mas eu toco um dedo que é um cara alto escalão da música, mas faço o que ele manda, né? Eu me considero um bom aluno, bom aluno é isso, você ouvir, não precisa ser dele, até de outros moleques já, eu falei, isso vai dar bagunça, dois violões, um de sete, um de seis, e sax, e não sei o que, e dois tipos de calma, eu falei, isso vai dar bagunça, o que, e o cara já começava tocando Luísa. Ah, aí eu comecei um bicicleta aí. Aí a gente vai cair por terra, né, já, eu fiquei ali, falei, não precisa estudar, não precisa estudar. É o que eu falei, o que aconteceu lá no vídeo. Que tu, né? É, que tu. É, que tu. Aí entrava eu, por exemplo, aquela música maravilhosa rolando aí, você fala, você quer fazer uma coisa ali? Não, então fica sentado na mesa aqui, ouvindo. Porque já começou, eu entrei pensando que era uma coisa e começou bem pior do que eu imaginava. Quando a gente fazia um time que era um time que a gente considerava-se top, que era eu, Eleandro Earty, Netinho de Paula, Reinaldo, Reinaldo tocava percussão, cantava e tocava. E aí, tinha um outro time de instrumental, Piro, Capellucci, Pique Riberti, Paulinho lá, que tomava todo lá que tocava o Paulo Gil. Muito bom. Aí a gente sabe tocar um montão, quando os caras tocavam, você falava, Não sei nada. 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 Quer dizer, questão de escola mesmo, escola é falta, né? É isso aí. É sair dali e falar assim, pô, vou tocar aquela música que eles tocaram lá. Vou aprender. Vou aprender. Aí sai, aprende e... Por isso você não consegue fazer outra coisa. É um feitiço, parece o samba, né? Porque o nego fala, você faz em tudo quanto é lugar. Eu já fui para o aniversário para o Alto Scalão, o cara falou, só vamos tocar samba, vamos tocar em bebê, Vamos tocar em bebê. Tá, tá. No Alto, parabéns. Parabéns para você. Pô, mas isso aí é dois pro quarto, hein, meu filho? Isso aí, até onde eu sei, é samba. Depois, daqui a pouco, eu falava aquela música lá. Adoro, entende a samba. Aí começa, quer dizer, ó uma hipocrisiazinha, né? É. E vocês? Se vocês não trabalhassem com samba? Eu acho que nenhum outro gênero. Tem outro gênero? Acho que foi assim mesmo. Tem um gênero com futebol, né? É bom, né? É bom, né? Eu com 10 anos, eu comecei a estudar com 9 cavaquinhos, né? Ganhei meu primeiro cavaquinho do meu pai. O pai falou, fui lá e pedi, foi para cá com a cavaquinha, né? Mas o que você quer, meu filho? Para tocar, né? Ó, tá bom. É, tá bom. É, tá bom. Aí ele foi lá, me deu o cavaquinho e ele falou, e agora? Eu falei, vamos botar para estudar, né? Aí com 10 anos eu fui fazer um festival lá no... No antigo botiquinho ali na Robert Kennedy. A minha sensação estava também nesse dia. Estava nesse dia. Reginaldo Adalto. Foi, Adalto. Um abraço para Adalto. Ele... E a gente chegou lá tudo, né? E eu com 10 anos, a primeira vez que eu ia pegar um palco, né? Então a gente pegou a cadeira, eu peguei a cadeira, encostei aqui na parede. Eu aqui com as costas reta, botei o pedestal aqui travado aqui. Eu não me mexia. Daqui eu fiquei. E aqui eu fiquei. Aqui nas notas quadradas. Aqui um pouquinho. Tinha... Bicho... Foi uma tristeza. Mas acho que eu nasci com isso aí. Não tem outro gênero assim. Agora o negócio é estudar bastante. Pentagraminha. Vamos lá no Pentagrama. Vamos no Pozzoli. A voz na cena. Vamos dentro. A gente aguardou a varinha, tá? Pozzoli na cena, Pozzoli. Pega o atendimento ali ao Jackson do Pandeiro. É, vai escutar. Ele estudou Pozzoli. É. Comissão pra caramba. Com maçalzinha. Com maçalzinha, velho maçal. Com maçalzinha. E depois, ah, não quero mais samba. Vai na salsinha. Entendeu? A bateria tocando uma salsa pra ver que é legal. Legal, gente. E a gente volta daqui a pouquinho. Tchau. De frente pra praia, a vista é tão linda, dá gosto de ver. É uma picanha que passa, um bombom de alcatra, chamando você. Lá vem costelinha, lumbinho e fraldinha. São tantas delícias que dá pra entender. Porque na tertúlia a praia rima com carne, sabor e prazer. Xastaria Tertulha. Bartolomeu de Guzmão, 187 Santos. Estamos de volta com o programa Excrição Popular e agora música de trabalho do Grupo Ré. Fala. Isso aí. Qual é? A música se chama Parei Com Você, composição do Pedro Henrique, Grupo Magia. Um abraço para a Fazenda do Magia, nossos parceiros. Pode. Certo? Vamos lá. Vamos. A música se chama Parei Com Você, especialista do Pedro Henrique. Isso aí, spos. Não é? 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 É. Não é? Não é? Não é? Desejado de existir e desaparecer Veja como eu te dava, você não estava a me amar Onde é você que liga, você só cita para confessar E vem esse amor, que é o mundo principal Não vai cair na real, vamos juntos Parei com você, eu parei de poder Parei com você, eu parei de poder Estou escrevendo outra história, tentou atrás de um bom amor Você só cita para a sua mão Parei com você, eu parei de poder Parei com você, eu parei de poder Estou escrevendo outra história, tentou atrás de um bom amor A resposta é assim, ó. Essa música, inclusive, é a resposta de É Sempre Assim. Sim. Para de Bobeira, que é o mesmo compostor também, Pedro Henrique do Magia, nos deu o presente. Teve a participação do Lucas e Luan, né? Lucas e Luan. Um abraço para o rapaziada também. Foi a participação da Dupla Sertaneja, porque a gente fez a mistura do samba com o sertanejo, o samba foi... Foi legal. E eu queria pedir uma coisa para vocês. Todo mundo sabe o que aconteceu, que vocês perderam o aplicativo de vocês por recadinho, para contar muito tempo. Não vou falar sobre o assunto, porque eu acho até perguntar como vocês estão se sentindo é muito óbvio. Sim. Porque todo mundo sabe que é difícil, é óbvio que é difícil. Sim. Eu queria que vocês cantassem uma música em homenagem a ele, para ele e para os fãs. Sim. Eu vejo. Não podia ser outra. É. Vamos lá. A música dele, né? Já estão indo. Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Se Deus fosse medo, eu não estaria assim! Se a saudade fosse a Deus, podia voce e eu fim! Olha ali, você não sabe o quanto eu tô carente Eu vou toda a noite chamar a gente E tá desesperado de desejo Você não sabe o quanto eu tô carente É o mundo da noite chamar a gente E tá desesperado de desejo Se o dedo a você tá longe O remédio tá voltado E tá desesperado de desejo E tá desesperado de desejo E perdoar, perdoar, perdoar E perdoar, perdoar, perdoar E pra nós, 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 nós E pra mim, pra nós E pra nós, a presença E pra gente não desce Se o dedo a você tá longe Se o dedo a você tá longe Eu tô longe Eu tô longe Eu tô longe E pra mim, eu tô triste Se o dedo a você tá longe Se o dedo a você tá longe E não demora Não demora E a saudade é meu, não esquecer mais do que eu te amo Meu canto, te amo, não me esquecer mais do que eu te amo E será que é amor, 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 amor Não aceito maldência, pra minha solidão Se o meu coração mora, já leva de loucura E levar o meu recado, meu bem, que é tão gostoso também Poder te amar, não me esquecer mais do que eu te amo E sinto agora, que o meu coração mora, já leva de loucura E levar o meu recado, meu bem, que é tão gostoso também Poder te amar, poder te amar Poder, poder, poder te amar 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 Porque é tão gostoso E assim que vamos aqui foi complicado dos pais, o Tardo Palmeiras. Botinho para o Encontro? Oi? Botinho para o Encontro. Botinho, botinho o Tardo, é. Aí, ele fez com um das mãos, eu tinha 10 minutos falando, ele fala bem, né, a dialista e tal. Botinho, só não vai me aprontar nada, não, tá tranquilo, já é dos pais, vou ter uma homenagem bonita. Depois de quase 15 minutos falando, todo mundo de pé, eu já tô imaginando, eu já tava, já era show do Leandro e Leonardo, e a gente, aí, aí abriu o show deles, né, tá usando o som deles. Mas eu ouvi a bateria, vi um cassinho sair, aí eu fiquei meio basado, eu sabia que ia sair coisa. Aí, ele mandou, salve o Corinthians! Eu adivinha, ele não teve show, né? Ele foi muito a cadeira, o ano vai ter. Boa! É pombeiras? Bombeiras? Bombeiras, né? Eu, tipo, o Maquim, ele saiu, ele mandou isso aí. No Corinthians. Mas quem meteu essa no Corinthians? Boa, é dobro. Olha a cena. O cara que anda pela gente, ô, dá licença, rapaz, sou corintiano. Boa, onde você... Eu até falei, eu não, sou corintiano, bate no Maquim. E o outro fato foi, recentemente, eu tinha recebido um e-mail de uma menina reclamando do meu disco. Ela falou, ela mandou no meu e-mail, o que você colocou o teu nome na música Momentos? Essa música, o Belo fez pra Viviane. Aí eu respondi, olha, você deve estar com os piratas aí. Tem dois caminhos pra você, você liga pra editora, tá aqui, editora ou ar, ou coma meu disco. Meu disco tá vendo, ela viu os bar, não viu as produções e tal. E aí passou, era comecei do ano 2010, isso aí. Aí em junho, eu tava em Fortaleza, e fui no show do Belo. Aí logo na frente de cá, o que que eu encontro? A figura. Ela teimou, falou, mas não é, mas é que essa música, o Belo teve aqui já outras vezes, uma vez eu fui ver em Recife, eu vi ele cantando essa música pra Viviane, não, tudo bem, eu sou grato, já reclamou essa música 200 vezes, mas eu tenho que te contrariar, a música é minha. E aí eu falei com ela e tal, ela meio relutou assim e tal, ouviu ou não ouviu, metade, e o Belo me chamou no palco e tal, e ela tava na frente e tal, pedi pra tirar uma foto, aí eu pedi desculpas e tal, eu não lembro o nome dela agora, mas faz parte do fã clube do Ser Feliz de Novo. Não, tu é do outro fã clube, não é? Não é do Ser Feliz de Novo, foi mal, não é desse fã clube, não lembro agora, enfim, é outro fã clube. E aí ela pediu desculpas e tal, mas a música é minha, viu gente, ele cantou várias vezes, eu sou grato, e tal, mas é um atlete que eu desano, sempre foi. Essas palavras aí, sempre aconteceu comigo, essas coisas, além daquelas coisas de você tá no palco e, você tá por exemplo em Piracicaba, você fala, olá rapaziada de Sorocaba, olha lá, olha lá, olha lá, tem essas coisas, tem várias vezes, tem uma dessas aí que eu fui pra uma parada, recentemente, na parada no camarim e tal, o cara, pô legal, o cara que tava tomando conta do camarim, e tal, não sei o que, esse maradá, que o Carica não sei o que, e eu, o cara, o Carica vai chegar e tal, e o Carica olha que vai chegar, eu falei, não sei né velho, e aí todo mundo ali e tal, e o cara acorda, e tal, e fui pro palco, quando cheguei na frente do palco, que eu sei, cantando, lembra disso, o cara na minha frente, ficou aqui na minha frente, pô, você que é o Carica, a amiga quer ficar na frente, aí você tá na frente, eu ia falar, o Carica, essas coisas, né, teve outro também que chegou, tava na época no Macalé, vinha o Macalé e tal, o pessoal, o Marcião, todo mundo da bandinha e tal, aí chegou o cara, e falou, e aí, legal, e aí Carica, chegou no Macalé, e o outro parceiro, e aí Carica, porra legal, o cara falou, pô, desculpa aí, o cara, o cara que é ele, aí o cara, 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 sacaneando, aí o cara, não é, sou eu, tá, você não é Carica, você não é Carica, eu sou bozo, então, é decorador, você vai falar, cara, é bozo, quer dizer, é, também isso aí, devido ao cabelo, o cara, pô, mas o cabelo baixinho, eu falei, eu sei que ele cresce, cara, mas o cabelo só era baixinho, eu falei, então, eu tô procurando, eu sei que ele cresce, o cabelo cresce, então, quer dizer, agora, eu passo por isso direto com o Bilo, pessoalmente eu fude muito com o Bilo, porra, isso aí, então, eu cheguei em show da mulher falar, graças a Deus, Bilo, pelo amor de Deus, achava que você não ia chegar nunca, eu falei, tá, mas o Bilo tá no carro de trás, não seja modesto, graças a desfazada, tem um outro dos seus discos, não, mas não sou eu, deixa de mania, e vocês, eu tive uma, eu tinha um grupo chamado TDB, era Sementes, o samba, depois virou TDB, essa mania, eu tenho que ter certeza, eu tenho que ter de igual, é o LDC, fala o nome do Bilo, inclusive, mandar um abraço para o Rafa, tem certeza de dizer, não, não tem, né, tipo, a gente tava fazendo um show, tava lotado, criança e tal, e tinha três amigos meus, de muitos anos, os caras devem ter uns, dois metros de altura, Arnaldo, Bitu, Arnaldo, Bitu, Arnaldo, Bitu e Teco, e a gente tocando lá, tirando uma onda, tá, não sei o que, fazendo alguma coisa, então, os caras arrumam uma briga, e, os caras estavam lá, um bom debate lá no meio, o Rafa, que era o cantor, né, chegou e falou, gente, vamos parar, o pagode é nosso, louco, pagode é nosso, sei o que, ah, eles tão arrumando briga, os três negrão, vamos todo mundo virar falar, u, xô, xô, fora, esse negão largou, todo mundo que tava saindo na mão, foi no palco, o amigo meu, que era do grupo, que tocava tantanzinho, ele jogou o tantanzinho, para que os caras estavam ali, ah, isso é, o cara subiu no palco, pegou a gente, foi direto no Rafa, que era porque a gente usava calça rasgada, era mó, né, os caras subiram no palco, pegou o Rafa, os três, fechou, tinha mais de vinte caras tentando tirar o negrão, não conseguiu, depois desse dia, eu falei, eu falei, nunca mais, eu não vou levar 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 mais, para que esse negócio, você sabe, e hoje eu vou fazer a nossa, as situações, a gente já saiu do palco brilhando, tinha a mãe no Gazú, o pessoal no palco, ali embaixo, a gente tocando aqui, vendo que o pessoal tava arrumando com todo mundo, aaaah, ping, pulamos da frente, aaaah, 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 essas paradas assim, nós, lá em, em Campinas também, tem um pessoal do Pilar Rica, né, que é um, aí eu tava, pô, e eu, no caso, eu acabei ficando lá em cima do Cavani, conversar com os parceiros lá, né, nossa, que é, tamo lá, e o pessoal desceu, saiu brigando, sensação, quando eu desci, quando eu desci, eu botei uma briga aqui, eu digo, é comigo que vocês aí, eu não vi nada, pô, saindo no Clarão, de repente, eu, ó, tem umas, tem umas que são cinematográficas, a gente tava fazendo um show no, Consulado da Cerveja, eu, Alder, Celso, e, Grigor, aí, depois, o Grigor fazendo um show, né, e, começou uma briga de dois casais, não sei por causa d'água, dois caras batendo uma das mulheres, e aí, o Grigor, vendo aquilo, tá, mas e aí, gente, que é que tá pegando, e tal, e o cara, mostra, ele arrasta o microfone assim, e desceu do palco, tomou de porrada, microfone pra todo mundo, falei, mas isso não pode ser, inacreditável, largou o microfone, e foi pelo palco, só na mão, meio, socando a pá de gente, falei, mas olha isso, é, só, só, aquelas loucuras que acontecem na madrugada, não sei se... Tem várias, mas algumas são muito engraçadas, até, são trágicas na hora, mas depois a gente ri pra caramba, é, e a gente volta já, com o último bloco do programa, Eletro Center, utilidades e variedades, lá você encontra, pufes sob medidas, com o melhor preço do Brasil, Eletro Center, utilidades e variedades, você só encontra na Praça Marechal de Odoro, 202, Santa Cecília, São Paulo, Para maiores informações, ligue, 11-2837-3775, ou, 3825-2610, 6150-0839, Eletro Center, O Expeção Popular está de volta, e agora tem mais música, música de trabalho do Chiquinho Santos, se for agora, se for agora, Acorda Brasil, uma música que eu fiz, pra criticar um pouquinho, essa diferença social, que tem no nosso país, fala de desigualdade social, na verdade, e, eu estava assistindo um documentário, só rapidinho, uma historinha, chamada Nova Al-Qaeda, tinha duas crianças, uma de 10 anos, ela tem 12 anos, de um lado, do outro, aquele esboço enorme, lá e tal, nas Arábias da Vida, falando, não, eu queria que acabasse isso, aí, pode perguntar, o que ele gostaria da vida, do futuro da vida, ele falou, eu queria que acabasse o bagulho, essa guerra, eu passava lá, pra ter um cara, pra brincar comigo, até brincar, andar de bicicleta, até um passeio, pra brincar comigo, de 12 anos, ou de 10 anos, eu queria, esse muro baixado, eu quero matar a família dele inteira, não vejo a hora, meu pai me dá uma arma, eu quero matar todo mundo, pensei, graças a Deus, o nosso país não tem isso, aí, você fala, no jornal, tá lá, recorde de assalto, relâmpago, quer dizer, é a mesma guerra, só tem diferença de bombas, de armas, só isso, e aí, eu fiz esse som aqui, acorda Brasil, acorda Brasil, acorda Brasil, você tem titular, do sentimento de voz, acorda Brasil. PEMBECENÇÃO 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 Sabe entender a minha paz A paz sustenta o mundo A lição daí O Oriente e o México já não lembram lá E aí Basta me enxergar Nossa criança que vai ficar sem ganhar Sem poder sonhar Com a conta do país A conta do país A gente não quer mais Brindando o seu feliz Queremos ser o novo evangelho Sem a resistência Estamos em um país Com a conta do país A conta do país A gente não quer mais Ligar de ser feliz Queremos ser o novo evangelho A gente não quer mais A gente não quer mais A gente não quer mais Eu estou em um país Sabe entender a minha paz Uma paz Sustenta o mundo A missão daí O Oriente e o México já não lembram lá O Oriente e o México já não lembram lá O Oriente e o México já não lembram lá O Oriente e o México já não lembram lá O Oriente e o México já não lembram lá O Oriente e o México já não lembram lá É isso Carica, sua música de trabalho agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A música minha do Elton May Elton May não Elton May Elton May Elton Torres O Oriente e o México já não lembram lá É a hora é E a hora é E a hora é O adorado em meu coração O Oriente e o México já não lembram lá O Oriente e o México já não lembram lá Eu sou um povo, meu amor E eu vou se abrir, minha graça Perder o fim de ele que eu faço A saudade de você Eu quero andar e não acho fácil Eu quero pensar Pois ela me faz o que eu penso ao mesmo Nela, eu só penso nela Foi uma ideia Viva, eu sei que esse dia É só ela, eu penso nela Solte-se na tela Pra virar na vida, na vida Nela, eu só penso nela Foi uma ideia E faz eu sentir que esse dia É só ela, eu penso nela Solte-se na tela Pra virar na vida, na vida Como se chama-se Solte-Primavera Apesar que o título eu até queria voltar por causa do Solte-Primavera que tem o... É... Isso aí... Bom, manda entrar setembro, né? E aí, mas aí ficou Solte-Primavera E o pessoal falou, não, Solte-Primavera Então, vamos ver, arrependimento Eu e Elton, Elton Meirales Ah, ruim também, né? Só parceiros ruins Bom, eu queria saber de vocês, quais são os projetos que vocês têm daqui pra frente? Bom, meu projeto é levar minha música pra frente e tal Eu tenho um projeto que eu quero estudar mais ainda, né? Esse projeto eu não posso parar até morrer E o projeto de calco com samba na cabeça da rapaziada, né? O projeto da rádio 105, 104, 103... Todas as rádios? É, o projeto nosso é tocar nas rádios e tocar nos lugares, nos bares, né? A fórmula do sucesso é trabalhar, né? É, exatamente Nosso projeto é trabalhar bastante, se Deus quiser E a polícia é deixar Não precisa, não Preciso! Preciso deixar? Legal, Chiquinho, seus projetos É seguir com o meu novo CD aí Novo não, já tem quase dois aninhos o CD Sentimento e Voz Mas já no gatilho, um novo trabalho Dito provisório de Amante do Samba Amante do Samba Que era uma meninjação das samba e samba e tal Então, só samba inértil, só parte do alto, só samba mesmo É, um disco pretencioso Mas que, na verdade, tá guardado Um tempão já esse trabalho Eu ter feito antes desse que eu fiz Esse, na verdade, foi um resgate É, uma transição de compositor, cantor Tem gente que acha que eu comecei a cantar ontem Mas, na verdade, eu canto antes de compor Antes de eu compor minhas músicas, eu cantava música com os outros Então, era uma questão de hierarquia Enfim, é isso aí Lançar esse novo trabalho E continuar divulgando o outro Que é um trabalho independente Trabalho nosso Eu sou a empresa, o telefone, a secretária O cantor, o tocador e o compositor É todo mundo num lugar só Machos, escanteio, cabeça, decreto É, pode passar contatos também Ufa, maravilha Deixar um e-mail aqui É, músicoautor Músicoautor Arroba gmail.com Músicoautor Arroba gmail.com E... Cinquenta onze Cinco sete Dez Zero operadora onze Cinquenta onze Cinco sete dez É... Milhos de produções Departamento da Bíblia do Cafá Com meu parceiro, enfim Dilson Gaveira, meu parceirão Que tá com aquela força Bixinha dos Santos Carica, tá fazendo uma cola Tô fazendo uma colinha básica Pra saber o contrato Calma, hein? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Ó, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Sete, sete, nove, quatro, nove, quatro, sete, oito Antes de eu me encerro Ajuda que eu te ajude É bem focinho Sete, 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 nove, quatro, nove, quatro, sete, oito Ai, que beleza É, é o zero onze É... Vamos aí Tô na área pra poder Sete, sete, nove, quatro, nove, quatro, sete, oito Muito fácil Vai a partir de hoje Já mora Não é Tem só mais de gorro É, né Égua, projetos Bom o nosso é gravar uma CD de entirely Agora até o final do ano Nós estamos com a nova música... Esse trabalho já gravado Mas a nossa meta É gravar um novo CD Até o... Até o final deste ano de 2012 Regravar algumas tensões Que fizeram sucesso Até em homenagem ao! Como ederim Que a gente pensa em fazer um PCD em homenagem a ele. Aí trabalha bastante coisa, bastante tocar, bastante chutar, bastante ir na rua trabalhando. Isso aqui é bom. E contatos? Pode passar também. A velha colinha. Falar com o Carlão. Ele é o Carlão, hein? Alô, Carlão? Vamos juntos. 785-567-29. 785-567-29. E todos os telefones? 011 São Paulo. 011, aí põe o 9 na frente, que é o celular, assim, o negócio, tudo, né? É, tem essa coisa, né? Que é a next job não precisa. 1092, 9478, não precisa. Não precisa. Não precisa. Na verdade, é 9 fora. 9 fora. 9 fora, 0. Legal, e vamos acabar da melhor maneira possível com música pra cima, de preferência. E agora? E agora? E agora. Não precisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Proxima, tchau. E agora? É. Nossa, tchau. Amém. A melhor. A melhor. A melhor. É engraçado, né? Amanhã, guarda-feira. Vamos lá com a memória. Para, para, para. Oi! Para, não para, não para. Vai correr, não para. Não para, não para, não para. Agora, acho que tudo certo. Vamos fazer isso mais primeiro, né? Isso aí. Nós vamos lá, vai correr, não para o fogo? Vamos lá com a minha boca. E na minha boca, vamos lá. A gente fica ali. Vamos lá com a minha boca. Será que é a sua boca? O que é a sua boca? O que é a sua boca? Mas a minha boca não deixa a boca. O que é a minha boca? O que é a sua boca? O que é o amor? O que é a sua boca? O que é o meu? Aê, mulher! Vamos lá, ó. 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 Vamos lá, ó.